Segundo dados da Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca, Santa Catarina tem cerca de 25 mil pescadores artesanais. São profissionais que atuam na produção em baixa escala, focando na utilização do pescado para fins de subsistência ou venda em mercados locais. Agora, esses pescadores vão ganhar novas oportunidades. Os parlamentares aprovaram em plenário um projeto de lei de autoria do deputado João Amin, que vai permitir que restaurantes e estabelecimentos congêneres possam adquirir pescado fresco diretamente dos pescadores artesanais e aquicultores catarinenses. Até agora, uma lei de 1950 impedia essa venda, exigindo fiscalização sanitária prévia. O deputado comemorou a aprovação do projeto de lei, que agora precisa ser sancionado pelo governador do Estado. A intenção desse projeto é permitir que quem mais ganha é quem mais sua, quem mais faz esforço, quem mais passa frio, quem mais toma sol. É poder permitir ao pescador artesanal, principalmente, que ele possa vender o seu produto sem o atravessador para restaurante, e que a gente possa cada vez mais oferecer um produto mais fresco para quem vai preparar o peixe, o pescado. A gente é reconhecido, Florianópolis é reconhecida, Santa Catarina é reconhecida pela excelência dos seus produtos. E, obviamente, o que acontece hoje é a burocracia, é a gente, às vezes, dificultar com que o chefe de cozinha, com que um bom cozinheiro possa oferecer aquele produto fresco para o consumidor final. E, obviamente, o que acontece hoje é a gente, às vezes, a gente, às vezes, a gente, às vezes, 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 às vezes